A Prefeitura do Rio de Janeiro vai oferecer ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos uma opção para a vila de mídia e de árbitros. Puricica, bairro da Zona Oeste Carioca. Anteriormente, elas seriam instaladas na zona portuária da cidade, mas foram canceladas pelo alto custo. Os novos locais sugeridos para as novas estruturas seriam inseridos no projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida. O caso que a gente vai propor aqui é um programa de parceria da Prefeitura com o governo federal, que é Minha Casa Minha Vida. Então, você não tem que pagar aluguel nenhum. Na verdade, você está fazendo habitação social, que depois das Olimpíadas vai servir para a população mais pobre da cidade. Então, é outro tipo de legado. O prefeito participa junto a membros do COI e do Comitê Local de mais uma rodada de reuniões da Comissão de Coordenação dos Jogos. Eduardo Paes avalia que as novas opções entram mais no plano inicial do COI. Quero ter a maior parte dessas instalações perto da principal zona de competições, o Parque Olímpico da Barra. A Prefeitura não se mostrou frustrada pelo fracasso de sua intenção de levar mais legado à zona portuária. Sobre os equipamentos esportivos, Deodoro segue preocupando o prefeito. A região na zona norte do Rio é a única onde as obras ainda não começaram.